Inovação, tecnologia e sustentabilidade. A região oeste para o mundo. Projetos da nossa gente na vanguarda. Este foi o resultado do quarto congresso da Academia Trinacional de Ciências, C3N. Nestes 500 programas foram muitas e muitas receitas de dar água na boca, feitas pela nossa gente e compartilhadas com você. Realmente é uma delícia. Realmente ficou de primeira, hein? Ficou macia e bem suculenta. Eu também controlo que ficou muito boa. Nossa, está muito bom. Tchau, tchau.